Fogão na sala, workshop de bem-estar. Namastê! Meramente curiosidade. Onde você achou essa panela de cobre linda? Essa panela eu comprei numa viagem que a gente fez pra algum lugar, talvez Goiânia. Ouro preto, ó. Isso é ótimo. Dentro do Ayurvedos, isso daí é super bom. O que é? Deixa eu ver o peso dela. E essa outra é de cerâmica, né? Por que que é super bom? Porque isso daí transmite mais mineral pra comida e pra vata é ótimo. É, a comida fica com uma propriedade mais quente. Uma sala pita. Excelente! A famosa! A famosa! Nossa, essa é muito boa! A melhor de todos. É verdade. Isso que é bom, no Ayurvedo você ganha dinheiro de uma maneira saudável, tá vendo? Olha só que legal. E ela é pimentada? Ela é picante? Não. Olha o cheiro, ó. Olha o cheiro. E essa panela aí de cerâmica? Ô, Mário, a gente tem que desenvolver um YouTube com cheiro, hein, Mário? Bota uma coisa aqui. Olha aqui tudo. Essa maçala aqui realmente... E essa maçala pita você tem disponível pra gente levar? Sim! Aí, de novo, a gente botou agora aqui pra disponibilizar o efeito terapêutico da maçala, bem rapidinho. Tá sentindo o cheirinho? Logo em seguida, vai botar os legumes que vão dar a água aí. Tem o... Olha o cheiro disso. Assim, no Ayurveda não tem concorrente. A capacidade do Ayurveda de tirar... Tirar a propriedade de gourmet e terapêutica dos temperos, o Ayurveda é... é supremo. Conhecimento de ervas da Índia é uma coisa ancestral. Quando a gente nasceu, ele já estava... A gente nasceu por conta dessas especiarias. Então, assim... É verdade. Quando a gente estava indo, ainda arranjando jeito de chegar lá... Eles já tinham 3, 4 milênios de experiência. Gente, olha só. Olha como isso é rápido. Olha como isso é simples. Mas aí, eu esqueci. Então, o que eu vou fazer com a castanha? Eu vou usar ela junto com a ricota e com a taioba. Ah, tá. Vai torrar? Não. Vou torrar ela um pouquinho. Eu geralmente coloco a castanha antes, para dar uma torradinha nela, dar uma torradinha e o sabor fica melhor. Deixa eu ver. Deixa eu cortar para você a castanha. É bom que meu pita nem está alto, então isso daqui nem vai... E o Luiz também quer castanha, não está louco. É sem sal, né? É sem sal. Então, isso daqui é uma das coisas... Depois, ela já está, você vê, dá para ver aqui, Tia, como ela está bem impregnada do tempero. Isso é por conta do óleo, tá? O Gui que faz essa capacidade de penetração. E agora, o que a gente faz? Água. Mesmo princípio. Sem sal ainda, né? Sem nada. É, tempero é gosto. Não precisa sair botando sal à torta e direito, que nem a gente faz. A gente tem uma culinária muito pobre, porque a gente usa muito sal. Muito água. Sal é um dos temperos que você pode usar. A culinária do Brasil é sal, água e cebola. Sal roda tudo. O sal, o segredo da comida é o sal. Você pode estragar a comida ou você pode fazer com a comida ele só. Então, o sal, se você colocar depois, você vê a quantidade que é ideal para você. E pode bater com o gergelim também. Aí faz aqui que está no som do sal. Eu tenho aqui, ó. Inclusive, o gerçal eu preparei para a gente comer depois, se vocês quiserem... O gerçal é uma ótima forma de você ajustar na mesa a quantidade de sal. E aí você pode botar, assim, uma proporção de três gergelim para um de sal marinho batido, que fica bem gostoso. As panelas são muito legais, Mário. Olha, essas panelas, eu não sei o que são, não. É, o pessoal que veio do sul, que me ofereceu. Eles estavam de carro, aí eu estava ali no mercado fazendo compras, e eles perguntaram, não quer comprar as panelas? Deixa eu ver. Aí eles me mostraram essa panela, é disso e aquilo e tal. Eram várias, fizeram um preço interessante e está me servindo. Tem gente que não gosta e tal, mas ela é uma panela razoável, né? Se você souber usar ela... O que é importante é que não seja de alumínio, né? É. A única coisa que eu percebi... Alumínio é muito reagente. Demolha ela quem? Ela é fina, né? Eu não sei te dizer. Elas falam que é cerâmica. É não. A cerâmica é pesada. É não, bem. O que a gente vai fazer agora? O alôs, tá? Tá, esse eu quero ter mais... Então o arroz, a gente vai usar o gegilinho e a mostarda. Ah, isso eu quero. Que é uma forma de fazer com que esse arroz esquente um pouco mais. Esse arroz que a gente está usando é o quê? Branco ou basmato? Esse é o branco do Tijuão. Eu adoro esse arroz. É, eu me lembro que uma das revoluções minhas em relação à Ayurveda era que a história de comer arroz integral todo dia não ia me fazer bem, porque eu sou muito pita. Falei, como assim? Heresia! E o vata pode comer integral? O vata pode comer integral não é bom. A gente bota um pouquinho de arroz. O arroz integral esquenta muito. O arroz branco não é o ideal. O melhor é o basmato. Mas às vezes achar o basmato é difícil. O arroz integral pra vata e cafa é um arroz muito bom. Porque ele é quente e tem muita fibra. É, mais pra vata do que pra cafa, né? Porque pra vata talvez seja um pouco carboidrato demais. Então, mesmo princípio, qual foi o óleo que você pôs aí, Mário? O óleo de girassol. Óleo de girassol, que é um óleo mais neutro. Ó, já tá pipocando já. Aí ela começa a virar pipoca. Pipoca mesmo? Pipoca. Pipoca, ó. Olha só. E peraí, qual que é a primeira que você colocou? Eu botei o gergelim. E o outro? E o outro é mostarda. É pra deixar esse arroz não esfriando tanto, tá? Então, quando a gente terminar a refeição, a gente se sentir quentinho. Ó, já tá pipocando já. Essa foi muito rápida. Então, eu já posso botar o arroz. Então, isso faz... Deixa eu botar o gelinho aqui. Daqui eu tô sentindo. Depois que a gente conhece a Ayurveda, essa história de ficar só no alho e a cebola é uma perda de vida. Na verdade, você, de repente, até deixa de lado de usar o alho e a cebola. Alho e cebola no Ayurveda é uma coisa pra você usar terapêuticamente, pra quando sua garganta tá ruim, pra quando seu sistema imunológico tá ruim, de uma maneira relativamente pouca. Porque se você usa muito alho e cebola, você deixa a tua mente num estado muito agitado. Um pouquinho não chega a gerar um efeito consistente, não. Mas, todo dia, aquela quantidade que é comum, por isso que todo mês sai pra... A gente coloca alho em tudo, o cebola, entendeu? Já é possível. Então, assim, a gente aqui usou um pouco de alho no Dow, que é uma coisa mais lenta de digerir. Quanto mais carboidrato, mais rápido de digerir. Quanto mais proteína, mais lento de digerir. Então, a gente usa um negócio que estimula a digestão e uma coisa que demora a digerir, não o contrário. É tudo no foguinho baixo, né? Mais do que aqui? É, não. Na verdade, tá no alto. No alto? Botei no alto aqui. Ó, vai. Continua? Tá, tá bom. Pode deixar. Não, Ayurveda, na medida do possível que você puder cozinhar no vapor, é um processo de cozimento mais suave. Vou deixar com você. Uma fritadinha aqui. Ela vai fritar um pouco mais, porque o arroz vai absorver o... O princípio terapêutico daquilo ali. E o cheiro, né? O gosto. Então, assim, quando a gente cozinha com um bom conhecimento de ervas, a necessidade de sair jogando sal em tudo, a torta e a direita, diminui muito. Porque a comida fica gostosa, fica com sabor. A gente tem que usar tanto sal assim, porque a gente não tempera a comida no geral. Ah, mas eu uso alho e cebola. Pô, mas a comida fica sempre com o mesmo gosto. A gente, ao longo das estações, vai mudando aqui as propriedades terapêuticas que a gente quer. No verão a gente quer mais frio. No inverno a gente quer mais quente. Olha, eu acho que esse fogo aqui ainda não é muito bom. Eu gosto de um negócio... Eu gosto de cozinhar rápido. Pra mim, esse negócio de cozinhar, demorar três horas na cozinha, não dá certo. Então, eu tô achando que esse fogo daqui já não tá legal pra fazer comida... Assim, um pouco... Quantidade maior, né? Só pra cozinha, mas pra uma ou duas pessoas. Então, quanto de arroz aí você botou? Tá legal pra gente cozinhar, assim, então. Quanto você botou de arroz aí, mano? Cara, eu botei três xícaras grandes de arroz. E uma tática pra também fazer com que o arroz cozinhe mais rápido, além desse aspecto, assim, de fazer da forma como a gente faz de dourar ele, uma outra forma é você deixar ele de molho. Então, se você deixar ele de molho, a quantidade de umidade que ele absorve faz com que ele consiga cozinhar mais rápido. É, geralmente eu deixo... A gente, no Ayurveda, costuma botar as coisas pra nadar. Deixa as coisas nadando pra que ela volte ao grau de umidade que ele tinha. E aí, com esse grau de umidade, depois do processo de cozimento, ele tem mais canal, que é a água que vai permitir esquentar. Vapor também é uma coisa que cozinha muito rápido. Muito volátil. E quando você coloca ele na água, depois você... Minha água se bota dentro... O arroz pode cozinhar, não tem problema. Não é o ideal, mas o feijão tem que trocar. A lentilha libera umas substâncias bem tóxicas na casca, que pra gente ficar tendo que digerir aquilo é desnecessário. O arroz... O arroz é negociável. Os feijões oleaginosos é melhor jogar, trocar. Bom, está aqui. Eu vou colocar a tampa agora e a gente vai passar pro último prato. E pode botar também, aqui, quando estiver cozinhando a parte de oleaginosa, é botar cúrcuma, que é ótimo pra... Cúrcuma e louro. Louro e cúrcuma são coisas que facilitam o processo de digestão bastante. O louro é muito bom também. Tá? Você deixar umas três, quatro folhinhas de louro ali dentro e botar também cúrcuma. Cúrcuma é uma coisa muito boa pra essa parte da... É, pra você, em termos de vata, é ótimo. Mas açafrão, no geral, a gente não encontra aqui no Brasil, não, né? É, aqui, a gente compra cúrcuma, na verdade. Agora a gente vai pro outro. Opa, eu quero um pouco dessa ricota aí. Dá licença. Para maiores informações, consulte o site ou mande um e-mail. Diga, eu dei.